O SBT está de olho nos realities ainda e planeja, tá gente, né? Comprar um de três formatos que eles estão avaliando o seguro da Anibay. Bora se informar aí, gente, que quem sabe até o final do ano, início do ano que vem, já não rola alguma coisa. Nunca se sabe. Dá uma olhadinha aí. Mas antes de você for novo ou nova, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações, deixa o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha, desculpa se eu estiver rouco, e a gente se vê daqui a pouco no final do vídeo. A nossa querida Anibay, gente, falou que o SBT avalia três formatos de reality show para brigar com o Big Brother. Para brigar com o Big Brother, então eles voltariam no início do ano? O SBT tem que ser esperto. O SBT tem que aproveitar aquele meizinho ali, né? Que acaba o Big Brother, que é abril, e estrear em maio, e até mais ou menos agosto, um reality próprio. Ali é o tempo que o SBT tem que botar um reality. Eles não botaram ainda por quê? Segura o Anibay, a gente está buscando o nosso reality. A gente não quer ser mais um na fila do pão. Big Brother e a Fazenda são similares em algumas coisas. Ah, meu amor, todo o formato de reality show é similar. Se você for anotar isso, a gente quer uma coisa diferente. O SBT gosta de buscar coisa diferente. O SBT gosta de buscar coisa diferente e fica até com medo, viu, José Rubens? Fica com medo. O SBT gosta de buscar coisa diferente. Gosta. Gosta de buscar umas tranqueiras que passam lá, né? Umas coisas que você olha assim e fala só o SBT mesmo para passar um negócio desse. A casa dos artistas naquela época foi diferente. Foi porque foi o primeiro reality, né, querida? Mas a gente está em busca do formato ideal. Está vindo. É, está vindo, né? Está vindo há um milhão de anos atrás já. A gente tem umas três opções bem curiosas em análise, afirmou. Eu compraria logo, meu querido, o Hotel dos Famosos e faria uma nova versão, né? Do caso dos artistas meio que cronando junto com o Hotel dos Famosos. Não, meu amor, o BBB não vai acabar em março, não, José Rubens. Desista. Não vai. Vai até abril. Tem que ser de maio até mais ou menos agosto, no mínimo. No mínimo. Ela não tapa a brincadeira, hein? A mulher está com tudo. Cada vez me surpreendendo mais a Daniela. Pelo amor de Deus. Não, Dani. Reality é um porre. Rente muito, mas é um saco. Amor, ela quer lá saber se é um saco. Ela quer faturar. Se o SBT respira por aparelhos, nem os cinco pontecos conseguem mais chegar. Imagina competir com o BBB. Eles poderiam comprar o formato A Ilha, Desafio Extremo, que é gravado na Turquia. Mistura de confinamento com celebridade. Ah, isso aí é qualquer reality show. E provas extremamente em equipe. Ah, isso aqui é o No Limite que o menino está pedindo, né? Compra lá o No Limite. Enfim. Ah, eu compraria o Hotel dos Famosos, mudaria algumas coisas no formato e colocaria aí. Fã, oi, quem você colocaria para apresentar? O Hotel dos Famosos? Ah. Eu pensei três nomes. Eu pensei três nomes. Tem um nome que eu acho que o SBT colocaria para apresentar e dois nomes que poderiam despontar. Ah, eu penso que o Portioli é o nome que o SBT colocaria para apresentar num reality show, se tivesse. Eu acho que é o nome mais forte. E eu acho também que corre por fora a Patrícia e o Otaviano Costa. Eu acho que são dois nomes também bons. A Patrícia Abravanel. Gente, a Patrícia, ela pode... A Patrícia, gente, a Patrícia é muito ambiciosa. Vocês ainda não sacaram que a Patrícia é ambiciosa? Se tem uma pessoa ali no SBT que é ambiciosa, é a Patrícia. A Patrícia querer apresentar um negócio desse aqui, gente, porque sempre usa Abravanel que é estar no meio das paradas. Entendeu? É daqui pra ali. Então eu acho que o Celso seria... Mas também o Celso já tá com tanta coisa pra fazer, né? Vai desgastar o Celso? Mas eu vejo o Celso como um homem bem legal apresentar o reality, né? Vamos lá. Você que tá me ouvindo aí, você quer que o SBT tenha um reality show? Você acha que falta? Você acha que o SBT deveria ter seu próprio Big Brother, sua própria fazenda? Realmente, tá faltando, né? Já tem anos com o SBT. Acho que é engraçado que eles ficam falando de Casa dos Artistas. O SBT é muito apegado ao passado, né? Ai, Casa dos Artistas. Gente, chega disso. Isso aí eu fui lá em 2001. Estamos em 2024. Isso aí tem 23 anos. Quase 30. Daqui um dia faz 30. Esquece essa porra. Foi bom, foi um sucesso, foi um fenômeno, foi novidade, foi, mas... Esqueça. Foque no presente. Busca o formato da Nibay de hoje. Para, desgruda. Só vive do passado. Compre logo o Hotel dos Famosos aí, exibe. Vim, compra logo o Vivendo com o Inimigo aí, exibe. Me conta aqui embaixo, gente. O que você acha de tudo isso? Quais formatos você... Diria aí que vocês podem pensar? Eu acho que pode ser esse formato aqui que eles podem estar querendo... Eu acho que o Hotel dos Famosos é um desses formatos. Mas vindo do SBT e ela falou que é diferente, né, José Rubens? Eu não sei se eu fico feliz ou preocupado. Feliz porque a gente precisa de coisas novas, ousadas. Mas eu não sei se eu fico também preocupado, porque a gente nunca sabe o que pode vir. Pode vir uma coisa muito boa, pode vir uma coisa muito vergonha alínea, né? A gente nunca sabe. Mas vamos ficar de olho. Eu não sei se eu fico feliz ou 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 se eu Obrigado.